Esse é o Concaixo do Anime, no vídeo anterior falamos sobre a Lanterna Mágica, o Taumatrop e o Flipbook. Foram módulos muito famosos na época para se criar a ilusão de animações, as primeiras tentativas. Eu vou dar mais alguns pontos sobre a Lanterna Mágica, a atribuição dela ao Atanasius Fischer. Vamos falar também brevemente sobre o zoopraxinoscópio, que tem relação direta com o cinema também. E uma coisa interessante dentro do universo da imagem, da animação, do cinema, que dentro desses quesitos existe um pouco de filosofia, neurociência, o estudo da percepção humana, da visão humana, da retina e entre outros pontos relacionados à visão, o nosso entendimento sobre o que está sendo representado ao nosso olhar. Vamos abordar alguns desses temas. Eu acredito que muitas pessoas pensam que o cinema, que a animação e os desenhos em quadrinhos também são apenas o que são. Apenas desenho, apenas filme. Tem uma psicologia, tem uma neurociência por trás disso. E eu quero dar uma introdução bem básica sobre isso, para que vocês vejam que até nesse período antigo, onde se tinha esses projetores, tinha um entendimento muito grande sobre como seria essa perspectiva, essa visão, essa relação da imagem ao nosso olhar. Então, bora para o vídeo aí. A Lanterna Mágica. Como eu já falei em alguns outros vídeos aí, uma das suas primeiras aparições vai surgir com o Christian Hagen em 1659. É um dos primeiros relatos aí. Porém, a Lanterna Mágica é um pouco mais antiga do que isso, datada de 1601 a 1700, onde vamos ter também outras variantes do mesmo, né? A Lanterna Mágica tem uma grande importância para o mundo da imagem, pois esse trabalho que foi produzido por meio dela com o Atenasius Kircher é um dos primeiros a falar sobre a ilusão de óptica, cor, refração e projeção, que seria aí a sua obra Arms Magna Lux et Inbray, de 1646, beleza? Então, a Lanterna Mágica, ela vai se dar como um projetor de imagens, né? E tem essa grande importância aí também para o universo aí da óptica, da ilusão, da imagem e também dos efeitos que conhecemos de sombra e luz. Isso vai se dar nessa obra aí do Atenasius Kircher em 1646, beleza? Bom, continuando então, só quis arrematar esse ponto sobre a Lanterna Mágica. Continuando então, Edward Muybred. Esse cara é o criador do zoopraxiscópio ou zoopraxinoscópio, como também é conhecido. Esse aparelho do Edward reproduzia fotografias, né? Ele reproduzia fotografias, ele não criava a ilusão de animação de fato, como alguns aparelhos. Ele apenas reproduzia essas imagens. Então, como eu já falei dele aqui no vídeo anterior, agora tem que acrescentar outros pontos, né? Outros fatos. Levando em conta que ele é bem parecido com o fenactoscópio, né? Que gira intercalando as fotos do mesmo objeto em posições diferentes. E esse trabalho do Edward estimulou os estudos de cronofotografia, né? A cronofotografia seria uma técnica e uma arte da era vitoriana que captura movimentos, né? Em vários quadros ou frames, como a gente já costumou falar, né? E após essa captura, ela era inserida em uma tira e uma fita e assim reproduzida, como eu falei anteriormente. Legal falar também que a era vitoriana foi o período do reinado da rainha Vitória, né? De 1838 aí a 1901 aí, né? Aproximado. E também foi o período aí da revolta... Da revolta não, né? Alguns chamam de revolta... Revolução Industrial, no caso, né? E é onde a gente vai ter essas invenções muito loucas aí de projeção. Então, o Edward utilizava essa técnica aí de projeção, capturando as imagens, né? Fazendo essas imagens, utilizando várias câmeras, como está escrito aí na história. E assim, criando, né? A reprodução sucessiva dessas imagens, né? No estilo vitoriano, né? Muito interessante, porque nesse período, já ter esse tipo de tecnologia é muito intrigante. Deixou uma pulginha atrás da orelha, né? Ahn... Bom, continuando. Então, esse trabalho do zoopraxiscópio, né? Ele veio ajudar muito a indústria cinematográfica e também inspirando aí os irmãos Limier, que até hoje eu não fiz o vídeo falando deles, eu tenho o que fazer. Os irmãos Limier, eles foram os primeiros, né? A produzir um filme, né? Oficialmente, né? De fato, um filme mesmo. Um dos primeiros filmes aí. E também um dos primeiros reprodutores de filme mesmo, projetor. Enfim, os irmãos Limier aí, eles têm essa importância no cinema, né? Atribuídas ao cinematógrafo, né? De 1895. Como nós sabemos, já tem uma atribuição anterior a isso, né? Do Leon Bowling, né? A qual ele perdeu a patente, né? O registro que comprova que foi ele o criador, né? O inventor. Mas, não entraremos nesses detalhes aqui agora. Então, ela foi registrada novamente pelos irmãos Limier em 1895. O cinematógrafo, beleza? Então, o Edward, ele tem essa importância aí na indústria da animação, do cinema, da imagem, de fato, né? Porque esses trabalhos não são trabalhos isolados. Eles inspiraram sucessivamente outras eras. A partir dos irmãos Limier é onde vamos entrar, de fato, no universo do cinema. Claro que existem outros nomes aí também. Estamos vendo aí, no fundo, o Triângulo de Kaniza, né? Bem famoso. Então, esse vídeo, como ele fala da visão binocular, né? A visão binocular é nada mais nada menos que ambos os olhos sendo utilizados, né? Em conjunto, né? Também tem muita relação com a percepção de profundidade, camuflagem. Temos também a paralaxe, né? Que é a diferença na posição aparente de um determinado objeto, de algum determinado ponto, visto por locais distintos, né? Locais diferentes. De modo simples, podemos dizer que é a alteração, né? Aparentemente, de um objeto contra um fundo, né? Devido ao movimento do observador, né? Muito interessante. Dentro disso, também temos a estereopsia, né? Que seria um termo referente à percepção de profundidade de estruturas tridimensionais com base de dois olhos ou visão binocular, né? Tudo relativo à nossa percepção, ponto, distâncias, formas, ângulos, etc e tal. Bem interessante. Existem aí também, só para relembrar, três principais tipos de ilusões. Ilusões físicas, ilusões fisiológicas e cognitivas, né? E dentro disso, temos aí quatro tipos também, que são os subgêneros. Ambiguidade, distorção, paradoxo e ficção. São os principais aí. Existem outros, tá ok? Esse vídeo que tá passando aí no fundo é do Richard Gregory. Ele contribuiu bastante também com o desenvolvimento da psicologia cognitiva. Ele diz que o cérebro constrói imagens de modo analógico, né? Por meio de hipotéticas deduções. É interessante ele falar isso, porque de fato, a certos pontos, o nosso cérebro já se cria uma imagem do que conhecemos. Então, o nosso cérebro já cria uma imagem pré-definida de algo, mesmo que não tenhamos visto aquilo por uma vez. Ele associa imagens, né? Por isso, essa teoria do Richard Gregory de analogias hipotéticas dedutivas. Um bom exemplo disso que eu passei as imagens aí atrás é o triângulo aí, o triângulo de Kaniza, né? Bom, é interessante fazer essas análises porque são ilusões. Então, vemos que por trás das animações, como eu já disse, existe também uma psicologia, um universo a ser estudado, que foi estudado e que é estudado até hoje. Beleza? Então, é interessante a gente fazer essas análises aí. Um bom exemplo de processamento baiesiano que temos é o triângulo de Kaniza, certo? Então, essas estatísticas ou processamento baiesiano da informação perceptual pelo cérebro vem da crença, do grau de conhecimento e também da insistência. Ou seja, o nosso cérebro, ele cria representações de coisas já inanimadas que conhecemos ou ele faz associações. Temos também a persistência da visão, que seria a ilusão provocada quando um objeto visto pelo olho humano persiste na retina por uma fração de segundos, mesmo que esse objeto já não esteja mais lá, né? Após a sua percepção, no caso. Então, tendo isso em mente, quando passamos uma única imagem, ela é memorizada. Quando passamos essa imagem novamente, porém um pouco mais rápida, ela também permanece. Então, quando passamos essa mesma imagem diversas vezes agora em suas sequências, nas suas representações, cria-se uma projeção aonde que tem essa ideia de que está animado, está se movendo de fato, né? Ou seja, então as imagens sendo projetadas em uma velocidade superior a 16 frames por segundo, né? Cria-se uma ilusão na retina como se estivesse animado, né? Então, esse objeto, essa forma, ela permanece na nossa retina, né? Sem interrupções. Olha que interessante. Daí que a gente cria essa imagem de animação. Um outro bom exemplo que eu já falei seria o Taumatrópio, né? Que é um objeto, de fato, com duas faces, porém, ao mover esse objeto em sua sequência em uma velocidade bem rápida, como vemos aí, tem no YouTube, quem quiser tá vendo aí, tem links aí também na descrição. Ao mover o Taumatrópio, esse brinquedo óptico aí, cria-se a ilusão, como temos a da flor e do vaso, tem a da gaiola e do pássaro. Quando movemos isso, cria-se a ilusão que a flor está no vaso e que o pássaro está dentro da gaiola. É interessante essas ilusões por meio da nossa retina, por meio da nossa visão, da nossa percepção, porque muitas vezes é algo tão bobo, mas ainda assim consegue enganar, ludibriar a nossa mente. E também temos as ilusões visuais fisiológicas, né? De modo simples, fácil, né? São efeitos sobre os olhos ou cérebro, né? Por meio de estímulos excessivos ou interações com estímulos contextuais ou concorrentes de um tipo específico. Temos aí o brilho, a cor, a posição, ladrilho, tamanho, movimento e outros, né? E aí voltamos às estatísticas baysianas, né? Que é interessante, porque apesar de antigo, algumas dessas teorias são aplicadas até hoje. Na frente dessas teorias temos o Thomas Bayes, a qual foi atribuído esse nome, né? Estatísticas baysianas, em homenagem ao Thomas Bayes, né? E também temos o Pierre Simon Lepless, né? Que sucedeu aí essa teoria, representou essa teoria por meio dos seus projetos aí, do seu modo de ver. Então, tudo isso que foi citado aqui, as estatísticas baysianas, ilusões visuais fisiológicas, usou praxiscópio, estereopsia, os relatos aí do Richard Gregory mesmo, com a sua psicologia cognitiva, entre outros. Então, tudo isso contribuiu com a animação, com o cinema. Como podemos ver aí, então, nos tópicos abordados, a indústria do cinema, da animação, que diz respeito à imagem, também está muito relacionada à nossa perspectiva, à nossa visão, ao nosso olhar. Então, o nosso cérebro, ele também tem que ser trabalhado, né? Existem módulos, principalmente nesse período de ilusões de óptica, onde vai ser muito estudada essa parte da ciência, da psicologia neurológica, entre outros, né? Em termos geral, da óptica, né? Então, de diferentes módulos, podemos dizer que um desenho de um ângulo, ele pode ser uma coisa, e de um outro ângulo, ele pode ser outro, ou ele pode estar invertido, ou ele pode ter alguma outra representação. Então, tudo depende do nosso olhar, da nossa perspectiva, em relação ao objeto, posição, distância, formatos, entre outros. Então, quero que vocês entendam, que esse universo, não é meramente um, é só desenho, ah, que se lasque, ah, é só filme, que se lasque. Não, tem um trabalho por trás, tem um estudo, coisas efetivas, que foram estudadas de décadas até hoje. Claro, sendo melhorado, né? Hoje nós temos a tecnologia, que eu canso de falar. Mas, temos que entender também esses pequenos pontos que ninguém fala. Ninguém fala da neurociência, da visual, como o nosso cérebro recebe essas imagens, capita tudo isso. Os frames passando ali, em tanto e tanto tempo, de quanto quanto tempo, quantas imagens por segundo, enfim. Então, nada é tão simples. Nada é como a gente pensa que é. Então, eu quis trazer esses pequenos detalhes, essa introdução básica, né? Sobre esses pontos da óptica, porque estamos falando do período onde vai se utilizar praticamente 100% do que se tem conhecimento da óptica, da ilusão de óptica, da visão, né? Da retina, de se respeitar o olhar. E é isso. Os próximos vídeos aí vão sair, né? Vamos dar continuidade aí. Mais tardar, chegaremos no início, de fato, da animação japonesa. E é onde realmente vai dar trabalho. Onde vão ter aí belas citações, né? E o vídeo de hoje é isso. E... Falou!